Gabi, o Leonel vai vindo Olha a felicidade da criança Parece até a primeira vez, tá bom Tem a namorada dele? Vamos ver ela? Eu já vi ela, eu já tirei foto com ela Ela se chama Olivia e o Leon se chama Léo Leonel E o xícara se chama Emoxar Vem Leonel Vem bailarina comigo, vem bailarina Olha lá Ele Olha lá gente, ele tá ali Vocês viram ele galera? Como ele é legal Olha lá Olha ele dando oi para as crianças É o Leonel né mãe? É o Leonel né mãe? Vamos galerinha acompanha ele Vai todo mundo Olá 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 Quando eu cheguei na casa do meu salvador, abri meu super canzinho e dormi. Tchau, tchau, galerinha. Até os próximos meus vídeos. Tchau. Tchau.